MÚSICA 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 Namaskar NEPAL TV HERERA BUSHRONBAYEKA SEMPON AADARNIA DORSHAK MAHANUBABHARUMA KATMANO MAHANUGAR PALIKAKO DENIG TELIVISON KARIKRAM HAMRU KATMANNOKO AJAJAKO ANGKAMA SWAGAT CHHA DORSHAK BINN KARIKRAMMA HAMI KATMANO MAHANUGAR PALIKALE MAHANUGAR CHETR VITRAGAREKA VIVINA VIKAS NIRMAAR LLAGAYATKA SAMAMGRIYAORU PPRASTHUD GARDAI AIREKA CHHA AJAJAKO KARIKRAMKO SURAD GARU AJAJAKA KATMANO MAHANUBABHAYAKA VIVINA GATVIDI VATHA KATMANO MAHANUGAR PALIKAKO ODA NOMOR 3 BASVARI ISTIT IKO PARK NIRMAAR KARYAKO SILANYAAS GARIYAKO SONIBAAR KATMANO MAHANUGAR PALIKAKA KAPRAMUK VIDYA SUNDAR SHAKYALE 100 PARK NIRMAAR KO SILANYAAS KARNU BHAJAKO HO SILANYAAS KARIKRAM LAI SOMBHADON GARNU HUDAYI MAHANUGARKA PPRAMUK VIDYA SUNDAR SHAKYALE MAHANUGAR PALIKAKA MA JANAPRATINITI HARUKO AGAMAN PASCHAT DHERAE PARIVERTAN AYEKO RASSO KURAKO NAHARIK HARU SWAIMLE MULLYÁNGKAN GARNU PARNAE BATAUNO BHAYO 4 AARTHIK VARSAMA MAHANUGAR LAI PURRANA YOZAN AH HARU LLAI NIRAN TORTA DIDAY NOYA YOZAN AH HARUKO PANI SURUVAT GAREKO BATAUNHUDAY PRAMUK SHAKYALE VUDAAN NOMOR 3 MAHAN SILANYAAS GARIYAKO IKO PÁRKO NIRMAD YAHI AARTHIK VARSAMA SOMPANN HUNE BATAUNO BHAYO PRAMUK 23 PRAMUKOW DESILET FOUA PRAMUK E aí, o que é? É isso aí, em torno de médioes. Outra hospital, eles dizem que... Como que tudo isso fica, o que eles são começando? Pedro, o que osatory, que eles estão animando a vida na vida, eles ficam abントando. Então eles vão ter os municípicos. Eles não estão se fazendo com uma coragem. Mas todos os municípicos, eles terão LACR. Então eles estão quase 20 mil e prazer. Acontece ele está no mercado durante a vida. E aí 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 E aí